A CIDADE NO BRASIL 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 O BADRASIL Vamos dançar? Vamos dançar. O que é que a CIDADE NO BRASIL O que é que? Onde você vai, Débora? Onde você vai? Isso é para apagar o seu fogo, querida. Meu pai! O que é isso? Você ficou maluco, senhora? Por que você atreve a ficar beijando essa garota na minha frente? Eu sou sua namorada. Que namorada, Débora? Você, deixa de ser tonta. Você não percebe que ele está te usando? O Alberto nunca ficaria com uma mulher como você. Escuta aqui. Você está maluca? Você está precisando de tratamento? Me deixe em paz, Débora. Débora! 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 Júlia, espera, Júlia! Olha só o que o Alberto está fazendo com a minha filha. Alguém tem álcool, alguém aí, por favor. Eu quero te falar, Helena. O Jorge realmente não tem o menor remédio. Basta ver uma menina bonita que perde completamente a noção da realidade. Minha filha! Júlia! Júlia, calma. Você não pode ir embora desse jeito, vestida desse jeito. Eu quero ir para a minha casa. Não, olha aqui. Se acalme. Eu vou te levar. Alberto, o que aconteceu? Ai, minha cabeça. Você desmaiou, minha filha? Está se sentindo melhor, hein? Estou sim. Ai, minha cabeça está doendo muito. Tira a mão dela, Alberto. Qual que é? Cara, se você encostar o dedo nela, você vai acertar as contas comigo, entendeu? Calma, cara. Vai estar lá. Vamos continuar em paz. Vamos continuar essa festa sem briga, tá? Alberto, eu preciso conversar com você. É, bora pra papo agora, né? Vem comigo, vem. Vamos até a nossa mesa. Vem comigo, vem. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL